De volta aos vídeos da série sobre o Covid-19, a pandemia e suas relações com as teorias sociais. Recentemente eu tive contato com um texto super recente do Bruno Latour, que fala justamente dessa pandemia e retoma um pouco das ideias que ele mesmo consagrou e que ele mesmo criou a partir da ideia das associações, das conjunções entre homens e objetos para pensar a agência como um grande encadeamento de fatos, processos, discursos, eventos e práticas que envolvem múltiplos agentes, não só humanos, mas também não humanos. Ora, o que tudo isso tem a ver com a ideia do Covid? O que tudo isso tem a ver com a noção de pandemia? É aí que Latour utiliza esse processo para repensar também a ideia de globalização. Globalização tão bem defendida por uma série de teóricos e presente até no próprio senso comum, a ideia de conexão entre as pessoas. Cada vez mais as redes estão aí ajudando as pessoas a se conectarem, a criarem agenciamentos, a criarem conexões. O mundo está se espraiando, as pessoas estão cada vez mais próximas umas umas das outras, as nações cada vez mais próximas, recursos circulando, tudo circulando de uma maneira magnificamente linda. Quando, de repente, pluf, vem um vírus e faz com que as pessoas parem, faz com que a sociedade interrompa, faz com que a sociedade, as diferentes culturas interrompam esses agenciamentos que as conectavam anteriormente, que as conectavam com o trabalho, com o mercado, com as diversas forças presentes em suas vidas e que geram, sim, um movimento quase que inercial de continuar alimentando esses processos, essas associações e essas conexões. Então, o que o Covid trouxe, vai de Latour, foi a possibilidade, que antes não era vislumbrada por ninguém, da gente simplesmente parar, suspender tudo e ao mesmo tempo. Suspender aquilo que amarrava um sistema econômico entre si e que diziam ser impossível redirecionar, romper com acordos comerciais, mesmo a internet ou próprias agências de turismo, romper com todo esse modelo de fabricação, produção, consumo, que agora está se reestruturando diante desse momento único que estamos vivendo. Então, os parâmetros da globalização, pela primeira vez, eles estão em suspenso. Eles nos obrigam a repensar outros modelos de agenciamentos e de conexões. Se a gente for voltar um pouco no pensamento laturiano, da ideia de conexões em cadeia de múltiplos agentes, que não só humanos, a gente vai perceber como ele há muito tempo já falava da importância da gente considerar essas relações, essas redes, esses efeitos em cadeia. Hoje, sabemos que isso é muito mais fácil, no mundo globalizado, da gente entender que estamos todos conectados e que as coisas estão, de fato, encadeadas e que uma coisa depende da outra. Cada vez mais a gente a gente está vendo e observando os efeitos quando determinados elementos da cadeia deixam de existir, por exemplo, uma loja deixa de atender fisicamente, passa a atender apenas por entrega, ou estabelecimentos comerciais fashion ou escolas fashion, a gente começa a perceber cada vez mais a interdependência que temos uns com os outros e como essa rede é muito mais ampla do que se supunha. Ninguém é individualizado e ninguém vive só em suas bolhas de relações sociais. Na verdade, nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos por alimentar amplas cadeias de relação, que vão desde a pessoa que produz o produto que a gente compra, passando pelas estradas ou não que elas têm acesso, se elas vão vir de avião ou de navio, como que essas cargas chegam até nós, quem que vai distribuir, onde elas vão ser vendidas, já que o shopping está fechado, na verdade. E aí entram também não só mercadorias, entram também em jogo nessa ampla gama de associações, por exemplo, o oxigênio, o gás carbônico, a questão da poluição do meio ambiente, que agora também já se viu reestruturada, uma vez que já há relatos de melhora na qualidade do ar, por exemplo. Que cadeias de associações são essas que estão permitindo uma reconfiguração do próprio ar que chega aos nossos pulmões. E a própria noção do vírus, né? De um vírus que se espalha, que se contagia e que de alguma forma, muito clara, conecta as pessoas. Conecta as pessoas através da infecção, né? O vírus tem esse efeito de fazer ligações entre, permitir que a ligação entre uma pessoa e outra também seja marcada por um elemento que é a doença ou, muitas vezes, apenas o fator da vetorização, né? Esse vírus, ele conecta pessoas estando presentes nos seus corpos e vai estar presente e reconfigura então os modelos de conexão entre as pessoas, das pessoas entre si, das pessoas com suas redes e mostrando como, na verdade, se o objetivo é a conexão, os micróbios, as bactérias e os vírus estão aí para nos mostrar que eles já faziam isso há muito tempo e de uma maneira muito específica, coisa que a gente só está prestando atenção agora, mas que sempre, sempre, né? Existiu, sempre esteve presente. O que Latour traz para reflexão, eu acho que é interessante a gente também questionar aqui nesse canal, é de fato o como a gente, então, se vê nesse momento responsável para reconfigurar tudo que a gente não gostava antes, repensar cadeias de associações que eram nocivas na nossa sociedade como um todo, nocivas ao coletivo e nocivas ao que a gente chama do ambiente em que vivemos, que hoje a Latour vê como uma coisa só, né? Com a noção de Gaia, de que é, de fato, algo que estamos fazendo com o planeta em que vivemos de que maneira a nossa forma de consumo, a nossa forma de vida, ela impacta claramente no futuro que vamos ter devido justamente a essas conexões, essas cadeias de associações que agora estão suspensas e que também permitem que a gente suspenda toda essa forma de vida se tudo pode ser realocado, se tudo está em questão, vai dizer Latour é nossa função refletir sobre cada aspecto do nosso sistema de produção para que a gente, de fato, interrompa aquilo que a gente não quer que a gente desinvista daquilo que a gente não quer dar continuidade que a gente quebre esses elos dessas cadeias E outra coisa é, se um vírus é possível, por que nós não somos nós humanos que nos achamos superiores aos outros elementos, aos outros seres da natureza? Por que que nós que nos achamos superiores não temos o poder, não temos a potência de suspender o nosso sistema produtivo de construir um outro sistema produtivo? E mais do que isso ele vai dizer não se trata de transformar um sistema de produção mas deixar de olhar a produção como um único princípio de relação do homem com a humanidade com o resto dos outros seres nesse momento em que ele traz à tona essa ideia de antropoceno que é muito mais do que uma visão centrada no humano como principal agente de mudança no mundo é momento da gente realocar, suspender essa questão da produção para criar outras formas de vida e outras formas de relação E aí Latour propõe um exercício que é justamente usar esse momento que a gente tem para refletir e escrever, inclusive aquilo que estamos dispostos a deixar para trás as cadeias que estamos prontos para reconstruir e outras que estamos dispostos a interromper Então ele faz quatro perguntas que eu acredito que seria interessante até ouvir de vocês como que vocês lidaram com esse exercício Eu vou até colocar as perguntas na descrição do vídeo para ficar mais fácil Mas, por exemplo, a primeira pergunta seria que atividades, agora suspensas, você gostaria que não fossem retomadas? Atividades produtivas, atividades que envolvem tipos de trabalho, tipos de atividades A segunda pergunta Por que essa atividade parece prejudicial, supérflua, perigosa E de que forma o seu desaparecimento, suspensão, substituição tornaria outras atividades mais fáceis e pertinentes? A terceira pergunta Que medidas você sugere para facilitar essa transição para outras atividades que você considera digna e de que forma os antigos trabalhadores empregados dessas outras atividades que não vão poder continuar você estaria suprimindo? A quarta pergunta diz Quais outras atividades suspensas agora você gostaria que se ampliassem? Então é um movimento contrário Que atividade a gente gostaria de ver ampliada, retomada ou criada a partir do zero? Por que? A quinta pergunta Por que isso é positivo? E de que forma ela permite que as outras atividades sejam executadas de uma maneira mais fácil, harmoniosa e pertinente? E que medidas você sugere para ajudar os trabalhadores, empregados, agentes, empresários a adquirir as capacidades, meios, receitas e instrumentos para desenvolver ou criar essas atividades? Em suma, o que está colocado aí é de fato que o sistema produtivo tem chance de ser alterado a gente está com a grande chance, a grande oportunidade de quebrar elos, quebrar vínculos, quebrar cadeias produtivas quebrar modos de existência, modos de relações, de troca, de saberes, de conhecimentos de fazer os objetos circularem e seus valores serem redefinidos nesse processo E esse é o momento para isso Então essa é a grande reflexão que o Latour nos coloca e que eu acredito que seja de grande valia nesse momento Seria muito legal ver as contribuições de vocês nos comentários sobre esse exercício Até a próxima!